Você quer saber se o racismo existe, me diga quantos preto tem No bairro onde você reside, me diga quantos preto tem Numa posição de destaque feliz, me diga quantos preto tem Agora vivendo uma constante crise ainda, quantos preto tem Pense bem se somos um país preto, quantos pretos nós temos no poder Veja bem, quantos, quantos Pense antes de responder se temos as mesmas oportunidades Então agora me diga você É muito fácil pra chegar e acabar com você Pois faço hip hop, mano, eu sei que a sua zima é clichê Nem vou jogar na cara, cê sabe que eu trago a mente a debater Porque sozinho, mas é inviável, é impossível te responder Mas não é questão de responder, o ataque é involutível Fazendo minha zima, cê nunca alcançou meu nível Até porque meu fácil, a sessão de subscarrego Tô batendo nesse cara que nem tem um desespero Não, cê pode crer, na rima eu não me acanho Inível, eu só não te arroncei no tamanho Mas não nada não, parceiro, agora eu te explico Porque cê tá ligado no rap e eu não complico Cê tá ligado, a rima aqui contagia É clichê, porque cê ouve as rimas todo dia Que eu sei, cê tá ligado, se é que me entende Não adianta, parça, minha rima é independente Tudo bem, cê sabe que aqui eu vou até amanhã Não é vergonha pra ninguém, esse cara também é meu fã Já admiti pra tu, cê sabe, esse bagulho é doido Responsa pra caralho, respondei você garoto Ah, pode crer, eu rimo até amanhã E você vem falando agora que eu sou seu fã Mas não dá nada não, a rima vai além É claro que eu sou seu fã, é isso que a gente tem Ah, mas tudo bem, cê sabe, clima amigável Faço hip hop independente do estado Mas peraí, cê sabe que aqui cê sente o baque Esquece o ataque, mano, pode responder os ataques Não, cê tá ligado nessa fita, manda mal Só que agora eu vou mandando nesse instrumental Porque cê pode crer que eu mando na moral Em questão de assado, o seu é letal O assado, meu mano, cê sabe que vem de rango De passado cê tá moscando Na frente cê é frango Mas sem frango cê sabe que aqui não vem de dóia Tô batendo em você, na defesa só paranoia Não, ah, cê pode crer que eu entendi Mas agora, parceiro, te explico nesse free Cê tá ligado mesmo nessa fita, na sessão Cê fala de assado, suas rimas não é de fogão Segundo rock, família, vamos ficar vivos Vamos se manter vivos Mas não dá nada Cê pode crer a rima que não passa Cê pode crer parceiro fazendo a rima na praça Mas agora cê tá ligado a que assim desconte Agora meu parceiro, que nem ele, cê fica sem a fonte Se é que cê me entendeu Mas agora, parceiro, a rima não pereceu Porque em questão de fonte, você que manda mal Porque fonte vai ser ultimando em areal Tipo fonte, cê sabe que a ideia chega aqui na seletiva Pois é fonte, ideia que sempre que é positiva Já era, você que vai cair no rumo a nada Pois aqui você que tem seu nariz que é de tomada E essa aí você não pegou, nem vai pegar Pois hip hop, mano, eu trago só pra me expressar Não é questão de estresso nas rimas Que eu só congresso, faça rima Cê sabe que é só cunicando os versos Pode crer, só que eu te explico na sessão Tomada, então vamos falar revolução Se é que cê me entende na quadrilha Tomada, revolução agora Tomada dessa bastilha Tomada da bastila, cê sabe que é na manopla Tipo tomada, meu mano, lembro de Constantinopla E aí cê não entende que aqui eu faço rendo Cê sabe que se apanha de qualquer jeito Não, não adianta porque esse é o intuito Só que agora é sua mente entre culto, circuito Porque cê pode crer, rima de monte Não adianta, tomada é minha rima que é mil volts Tipo mil volts, cê sabe que cê já morreu Na minha frente cê correu, ou seja, você que é o Boltz Mas cê sabe que aqui agora eu já casei o seu fim Na verdade cê é Hillary, que eu frio, cê já é Jalim Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Barulho pro Guizão Barulho pro Caldas Guizão Caldas 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 Cal lib Calha Calda Caldas Cal 홍 Calist Obrigado.